Fala, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Então, quero mostrar pra vocês um pouquinho do meu, do seu, do nosso espaço, entendeu? Do nosso desapego almes, tá? Feito com muito amor, com muito carinho, principalmente agora pra gente criar mais essa cultura, entendeu? De reutilizar as coisas, poder desapegar de coisas que a gente realmente não usa e pra que outras pessoas que queiram, entendeu? Que não tem condição de comprar em shopping, possam vir aqui e comprar por um preço muito, mas muito acessível, tá? Quero mostrar um pouquinho pra vocês e, ó, aproveita agora essa época de fim de ano, início de ano daqui a pouco e vem aqui conhecer, entendeu? Vem sem compromisso, conheça o nosso espaço, tá? Vai ser muito legal recebê-los aqui, tá? Vou mostrar agora, espero que vocês gostem, vou fazer um mini provador, tá? De algumas peças pra vocês verem, pra conhecer um pouquinho. A gente está localizado na Estrada Bunga e Vila, número 23, aqui em Jacarepaguá. O ponto de referência é o condomínio ao lado da nova Casa e Vídeo de Rio das Pedras, tá bom? Vem comigo. Ó, a gente está aqui na entrada, tá? Vou fazer um tour bem rápido, assim, de forma bem geral, em toda a loja e já vou começar a comprovador, tá? Vamos lá. Aqui, galera, temos vestidos, vestidos de festa, saias, ó, agora uma vibe mais ano novo, entendeu? Natal também está aí, tudo mais, início de ano. Aqui temos algumas saias, uns vestidos aqui, aí inclusive temos até uma pecinha de lingerie, né? Que é um sutiãzinho, uma calcinha da Calvin Klein. Super baratinho, zeradinho, tá? Temos shorts, os shorts aqui variam entre 5 e 15 reais no máximo, tá? Saia, ó, parte de blusas, temos utensílios de casa também, coisinhas de silicone e tudo mais, ó, vestidos pro ano novo, Natal, tá, ó, blusinhas muito bonitas, roupinhas pra criança, pra menino, roupas de malhar, croppedzinhos, blusinhas mais estilo de verão, é, bolsa de palha. Olha essa blusinha aqui, ó, essa blusinha, gente, é da Shop 126, sabe quanto que ela custa? Apenas 5 reais, isso mesmo, tá? 5 reais. Esses colares, ó, 3 reais, tá, gente? Temos diversos, esse daqui tá 5 reais também. Ó, temos alguns produtinhos da Rinode aqui, esses produtinhos da Rinode estão com um desconto de 60%, ou seja, você só paga 40% do valor, gente. Bem baratinho mesmo, temos algumas bijuterias, muita, muita coisa. Olha, ó, o nosso espaço pra provador, aqui a nossa parte masculina, tá? Temos apenas uma horária masculina, mas estamos ainda crescendo com isso, mas temos muita roupa, muitos legais, tá? Essa blusa polo aqui, ó, 15 reais, zeradinha, zeradinha, muitas camisas sociais, olha só essa daqui, ó, tô vendo, menina laizinha, ó, tem bastante. Nosso provador, um espelho enorme, vocês poderem se ver, tá? De look completo, blusinhos, mais vestidos, muita coisa, tá, gente? Ó, sapatos também, muitos sapatinhos. Olha só esses tênisinhos aqui, ó. Esse aqui mesmo chegou hoje, ó, de camorra, essa da Lacoste, gente. Olha que coisa mais linda, linda, linda. Venha, confira, tá? E vou começar agora, então, o provador. Gente, esse aqui é meu primeiro look, tá, que eu escolhi pra mostrar pra vocês esse vestido. Ó, maravilhoso, para o Réveillon. Ele está apenas sabe quanto, galerinha? 30 reais, tá? Tamanho P, ó, tem esse babadinho aqui assim, que dá todo um volume. Esse sapatinho, ó, de salto alto, salto alto. 10 reais apenas, gente, aqui no desafio. Venha aproveitar essas maravilhas. Olha ele. Muito, muito, muito bonitinho mesmo, tá? Essa aqui é minha primeira peça, então, escolhido pra mostrar pra vocês. Então, gente, ó, esse aqui é o segundo look que eu escolhi. Parece que é uma blusa e uma saia, né? Mas não, também é um vestido. Ó, você pode usar ele assim, tipo, meio que caído pra um ombro. Ou se não, você pode, tipo, colocar ele mais retinho, entendeu? Deixa eu ver aqui o que eu mesmo estou gravando. Ai, o pano tá caindo. Entendeu? É muito bonitinho também, ó. Ele é bem brilhosinho aqui, ó. Também é uma ótima opção. Lindo, lindo. Continuo com o mesmo sapato, tá, galera? Gente, ó, esse aqui é o terceiro look que eu escolhi. Olha só, esse aqui é um short saia, tá? Muito, muito confortável. Muito confortável mesmo. Sabe quanto, galerinha? Apenas 10 reais. Muito maravilhoso. Essa blusinha também, olha. De gola mais altinha. 10 reais também, tá? Esse colar aqui eu coloquei pra poder dar um tchan no look. Tá 5 reais. Essa sandalinha aqui da Colce. Esquece, tem que se pronuncia. Tá 15 reais. Gente, essa sandalinha é muito lindinha, muito lindinha mesmo. Olha só como é que ficou esse look. Aprovaram ou não aprovaram? Eu tô amando. Eu amei. Esse tom sobre tom, entendeu? Amei, amei. Então agora esse lookinho aqui por apenas 25 reais, galera. Olha só. Essa aí... Essa aí é de um short, né? Esse short super levinho agora, verão, entendeu? Esse top, ó. Maravilhoso. Continuo com o cordão, tá, galera? Que lindo. Que lindo. Sério. Continuo também com a sapatilhazinha. Sapatilha não. Rasteirinha, gente. Maravilhosa. Super, super, super confortável. Gente, sério mesmo. Não tem condição de ficar mostrando todos os looks pra vocês. Porque aqui também tem uma rotatividade muito boa. Então, ó. Espero que vocês venham aqui nos visitar, tá? Novidade sempre. E vai lá no Instagram. Vai no Instagram e segue a gente, tá? Desapego Almes. Vou deixar escrito aí pra vocês, ó. Só irem lá conferir, tá? Gente, agora, ó. Esse outro look. Esse macaquinho aqui, ó. Muito maravilhoso. De novo com esse colar. Que eu estou amando. Amando mesmo. Sabe quanto esse macaquinho, gente? Sério mesmo. 15 reais. 15 reais aqui no desapego. Só vem. Sério mesmo. Ó. Vai lá no nosso Insta. Já falei. Mas confira, cara. Todas as novidades. Sempre a gente posta. E vem aqui conhecer o nosso espaço. Sério mesmo. Vale muito, muito a pena. Gente, olha só. Que macacão lindo, lindo, lindo pra malhar. Sério mesmo. Ó. Maravilhoso. Maravilhoso. Material. Sério. Estou amando. Estou apaixonada. Só não estou de tênis, né? Mas eu, ó. Olha só, gente. Como é que fica. Gente, a série mesmo. A gente tem muita, muita coisa aqui. Venham conferir, entendeu? Quem está precisando de vestido, ó. Pra ir pra festa. Tem vários. Vários, vários modelos. Tem muita coisa. Vem aqui, experimente. Ó. Tem um vestidinho d'água. Então, vou botar um vídeo, tá? Vou botar um vídeo aqui agora que eu tinha já colocado ali no corpo. Vou botar um vídeo pra vocês vejam alguns vestidinhos. Mas outros assim, entendeu? E é isso. Espero que vocês venham conhecer nosso brechó, tá? Já falei o endereço pra vocês. E não deixa de seguir a gente lá no Instagram. Sério mesmo, tá? Espero vocês, ó. Um big beijo. Fiquem com Deus. Tchau.